Tá, vamos pegar a reposição, porque aqui eu não tô no meu território, né? Passou vergonha, amigão. O teto e o chão sobre de leve aqui. O teto e o chão sobre de leve aqui. A sala arcana vai ganhar uma bola de fogo integrada, é top também, mas por enquanto eu acho que vou bufar as salamandras, mano. Cadê elas? Aqui, o bom é que vai bufar tanto as... Os calangos, escaramossadores e camaleões, quanto as salamandras. Escaramossador, esse guerreiro calejado conhece muito bem a sincronia do combate. O momento de atacar, de se defender e de esperar atacar as tropas mais pesadas. Fazer isso aí. O chão eco, pode colocar mais velocidade. A guarnição deles só tem nove. Eles estão com posição para recrutar até quebra-ferro, mas eles não tem quebra-ferro na guarnição. Então, vamos atacar eles aqui, que esse exército machucado aqui pra mim não é nada. Tá na hora de pedir perdão pelo vacilo, meus caros anões. Um rito de sotec seria bastante útil, hein? Mas é caro, mas esse buff nos calangos aí faria um estrago no inimigo. Parra o Axe, vai pro level 4 pra gente conseguir colocar o negócio de recrutamento aí. Vai vir fazer o ritual de sotec, vai. E vamos lá, bater em muitos anõezinhos. De novo. Vou dar uma protegida aqui nos caras aqui. Eu acabei de fazer um trânsito de saura aqui que não deveria estar rolando. Vocês vêm pra cá, voadores. Eu acabei de fazer um trânsito de saura aqui que não deveria estar rolando. É, tá meio difícil pra vocês aí, né? Está meio difícil pra vocês aí, né? Mais protpanha! O mesmo conceito de brigar com as irmãs do Crepúsculo, essas batalhas aqui, os voadores, atropelha e tudo que está na muralha, repita. Entendido! Agora sim, a gente vai entrar, vamos aglomerar e ver se o toque. Vem pra cá os Sauras do outro exército, que é só os Sauras que vão aguentar brigar com esses Barbalones. Eu vou gastar um Cometa aqui em cima, que tá cheio de Barbalones ali, e aqui eu jogo esse daqui. Tô, não tô vivo. Do nada abriu a porta aqui. Esse Alkaid aqui vai ser bem difícil de derrubar ele, né? O que mais tem bomba? Você, vem pra cá. Mais um bombardeio de Terradonts aqui. Ok, Sauros, vamos subir aqui. Camaleões, vamos entrar ali Taquem o terror como vocês puderem Tem um monte de balesteira ali dentro Pra gente matar Vamos dar ali, eu confio Mais uma magia aqui, magia a gente tem de monte Tem uns barba longa ali, se a gente matar os barba longa, balesteira é a parte fácil Chega aqui perto meu caro slum, calan camaleão também, você de crista vermelha Alguém mais tem bomba aí? Alcaide desceu aqui As manãezinhas estão vindo aqui Estão arriscando o direito na cara Vai lá segurar aí pra gente mandar uma magia em área ali Vocês podem ir pra cá também Hervogie eORTERI Para completar a sua sociedade Aparece ela a pessoa No ar, seu artigo Pode NPC É no degra 85 Como transformar a sua pobre Pode aplicar a sua própria Ceb decibela Identificando que não está De acordo com essas campaninas Não desculpe nossos Ancestors! Por que está tão difícil posicionar vocês? Socorro! Está suave... A moral está uma loucura de tanta gente que tem ali! Fala um camaleão, entre aqui! Acabou sua munição, então sai fora! Não vou usar você em melee não! Lombardei os caras aqui! O que é o Al-Qaeda que está segurando o portão? É isso ai, o único Al-Qaeda que está bloqueando o portão inteiro A muralha está sob controle, barba longa isso aqui Vamos explodir um pouco os barba longa ai Peguem o que pode porque você tem que fazer isso Apenas as vezes o que você tem que perder Não, o que podeミ Ок? É verdade Apenas as vezes o que ele vai fazer Não, o Mark está destruindo.. Ah, o que é? Ah, não.. Ah... A gente tem que beber a água, mas a gente tem que beber a água, mas a gente tem que beber a água. Quer dizer que eu vou beber toda vez que resgatar. Só tem um grupo de arqueiro ali agora. Tem uma muralha aqui ainda também. Como acertar uma magia aqui? Bom, eu tenho Despertar da Floresta. É a melhor do mundo, mas eu tenho que apagar um pouco. A sua sorte quando eu estou jogando de tic tac, senão eu estaria com mais bombas. Tem muito tempo mais arqueiro do que eu tenho de munição. Volta aqui. Você e minha sala mandriu sozinho pra cá. Vamos dar a volta e pegar os anões que estão brigando ali de frente. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Caças de salamandra ao ataque! Não tem mais nota de graça aí! Beleza! Perdiu os dois sauros mesmo, né? Acontece! Vamos pilhar aqui pra ganhar esse dinheiro maravilhoso! Caçador de artefatos! É algo que as outras raças não tem direito de perturbar! A morte sempre está à sua volta, não é deste mundo! Aí agora a gente vem com o sapão! A gente ocupa, só pra dar uma reposição no exército aí! E se prepara pra ir pra outra cidade! Posso emboscar aqui até? Porque esse cara vai falar assim, opa! Não tem ninguém ali, eu vou atacar! Contemplação tranquilizante ou alma de rocha? Alma de rocha é melhor! Frio implacável e impiedoso! Fiel somente à lógica! Enrijecido contra as mazelas da magia! Aí vai dar menos 40% de chance de errar uma magia! Em quanto de movimento você está? 28? Dá pra chegar um pixel mais perto só pra garantir? Não, então fica aí mesmo! Fique! 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 Agora vamos gastar essa nota que a gente ganhou aí! Então aqui faz o negócio dos calangos! Ahn... Templo de cara pode construir guarnição! Pode melhorar esse daqui! Melhor esse daqui! O dinheiro é muito bem-vindo! O dinheiro é muito bem-vindo! Mas... Dá pra... Aproveitar um pouco! O dinheiro é muito bem-vindo! Eu não vou conseguir fazer... Coordenar uma agressão com... Com o Itza velho! Tá difícil, cara! Os caras só me odeiam... Qualquer coisa que eu faço, mano! Eu sou amigo de todas as facções do Homem do Lagarto e eles me odeiam por isso! Eles me odeiam por eu estarem em guerra com os anões que entraram em guerra comigo! Você tem que odiar os anões, cara! Não eu! Hum... Aqui eu poderia recrutar com a Unidquista Vermelha! E eu podia pegar o Regimento Anomado também! Vamos cancelar essa aqui! Aqui... Cancela... Esse... Pega o Regimento Anomado aí! Que ele tinha perdido! É... 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 Eu poderia pegar mais um desses! Mas eu vou recrutar com o Sapão e depois eu passo pra ele! Que fica de boa! Ainda poderia pegar mais dois dele! Esse bicho tem um calando normal! Só que demora isso aqui no outro turno então! Senão vai cancelar! Beleza! Mas dá um monte de lotado das Amazonas do Exército! O cara gosta da... Das bichinhas né velho! Kudu Tsotek declarou ganhando uma esfera! Espero que matem! Antes de chegar nas minhas terras para espalhar corrupção! Interceptação! ... Interceptação subterrânea! Espero que não morra nenhuma unidade inteira Ufa, ok Reposiçãozinha aqui de leves A maré hombrosa, a matira de salamandras Essa maré é sombria de répteis, camadas e venenosos Nunca se cansa e nunca sacia sua fome Nunca, ok? Já deu pra entender, eu acho Mas nunca, nunca, nunca Beleza Teto eco, pode colocar aqui Continuando a bufada de salamandras Pega as duas minhas anumadas aqui Comparando só os status aqui Elas são um pouquinho mais fortes Nos status Tem vigor perfeito Tira essa daqui Vamos descer ali pra Atacar eles A gente veio até aqui, a gente alcança A gente deve ir no próximo turno Quanto se dá aqui de pilhagem 3 mil É, meio merda, não veio até aqui, velho Aqui dá atrição Todo caminho Honrado skin Calango honrado Entre todo Pera Embora todos os calangos não fiquem muito velho Tem alguns que desafiam as chances Mais 26% de vida 5% de essência global E mais 2% de spoiler pós-batalha Pro exército do herói Ok Aparentemente aqui eu não tomo atenção É Vou trocar É que se eu trocar ali em cima ele perde o movimento Aí tira um desse É Hum Você, pode sair do exército Que é o exército Salamandrilsons O problema vai ser repor tudo isso aqui Que a gente perdeu de exército Porque Vai ser complicado Não tem aliado em volta Já que Itza me odeia por qualquer coisa que eu faço Absolutamente ninguém Eu respiro Itza te odeia Melhora O Porto Vai aumentar quanto? Eu aumento consideravelmente o dinheiro Viu? Acho que eu vou melhorar essa aqui Pra colocar a muralha Vai que Alguma facção dá o louco aí E me ataca Já coloquei pra demolir ali Beleza Eu não vou reparar Porque eu vou abandonar Nessa região aqui Embora o Rolotau tenha joias Não A cidade que tem joia É a cidade que está com Itza Mas Namund Onde você está indo? Os elfos estão lá em cima Meu querido Você está doido? Tchau O que é isso? Pactos na agressão. Não, obrigado. Você está em guerra com o meu mano do Sotec aí, velho. Eu ganhei um herói do nada. O Sacerdote Calang, que nem o Sacerdote Calang, diz que é a Amazona. Mas eu sei que você não sabe a diferença do jogo, então tudo bem. O Sacerdote Calang muito habilidoso surgiu das Sagradas Águas da Gênesis. Está pronto para serviço. Sai fora daqui. Não existe mais Amazona aqui não. Cosmos Kink. Cosmos Kink. O que? O que? Beleza, vou deixar a máquina para colocar essa galera aqui. Vou ter que lutar porque está meio a meio mesmo assim para eles, então vamos rapidinho terminar de matar esses anões aqui que se meteram sei lá porquê. Beleza, esse aqui é o mapa que tem o túnel muito doido. O meu Calango Camaleão pode ficar aqui dando atenção para o general deles que vai sair daí. As Salamandas vão flanquear enquanto os nossos Calangos se jogam na linha de frente aqui. As Salamandas Ele vai tomar um tiro de Sniper para Apesar que ele tira em 360 mas não dá o tiro da skill 360 Lustrian Poison E faltou qualquer salamandrilson aqui Milagre que eles não estão defendendo Embaixo da cachoeira ali Ah tem uma unidade ali Espera ai que eu já lanço a batalha Como que você foi pego meu querido? Com veneno ainda Parabéns Como que você foi pego? Como dando veneno no cara A velocidade dele é 32 Você é 57 Com esse negócio ativo Como que você foi pego? Incrível Então Cá Não Cá 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 Tá difícil matar o cara, você é meu assassino, você tinha que conseguir matar o cara sem suar Ele não tirou quase nada de vida dele Eu vou inventar o cara, você não vai sair seu dedo Você não está Falando, você não vai sair seu dedo Foi neste momento que os anões sabiam que eu havia cometido um erro Aí eu confio no meu assassino aqui Vou dar mais um tiro de sniper nele Vamos lá, puxou Tem, tomou, sai com a linha de novo Tem, tomou, sai com a linha de novo Eu tenho muito dinheiro Eu tenho muito dinheiro Não vai atravessar Vamo ver Acho que ia bater no teto Ah não, passou a ver nesse Se eu batesse no teto ia ser de veras bem triste Se eu batesse no teto ia ser de veras bem triste O que é isso? Ah, eles estão correndo Tem que ir pegar o general dele Ele é o único que está fora da cidade Pega, pega, pega Pega Então se eu explodisse no teto ia ser muito triste E essa pequena cidade aqui Uma taverninha Cuidado Salaman Não se empolga Só se leva ele para a saída A intenção é você jogar ele sempre para trás da linha Não para a linha Porque a gente mata facção Tá Chegou mais gente para ajudar a pegar ele Quase lá 700 de vida 400 300 300 200 Difícil de acertar o pequeno não ali 40 Foi 3 mil 3 mil de pilhagem Ou devastar por mil Ou devastar? Ah Liberamos Gênesis abençoados Exime agressor Superioridade de comando e astuças são necessárias no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Valente Coragem sana claramente rolou um duplo 1 E vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas Agora eu coloco aqui Último ponto para buffar as salamandras E finalmente eu vou poder colocar para buffar elas de nível 7 ou superior Se eu der a cidade de Volotau para Itzer eles vão gostar mais de mim Assim que eu sair daqui eu vou entregar para eles Mesmo que a cidade esteja fodida aí eles se viram Eles têm trapaço de dinheiro Construire o que quiser aí velho Pegar level 3 para liberar aqui os calanguin que eu quero com o croc seguro Espero que conte para o bônus do teto eco Seria muito bom Ah, meus teus também se mandam de boa mano, não tem problema com nenhum não Normalmente o tio que eu tenho problema ele não vai nesses eventos então É super tranquilo Ah, segurante da aurora Vai para o level 3 aí porque Próximo passo provavelmente você declara guerra nos elfos Então é bom a gente estar preparado Qual que é a diferença entre vocês aqui? Ahn... resistência à magia A vida aparentemente é a mesma A força de projeto está menor por causa do level da unidade Vai construir esses aqui são melhores Só para ter essa essência de magia Obviamente eu preferia que fosse calango camaleão né Mas se é o que tem agora tudo bem Porque o calango camaleão é muito bom velho Calango camaleão você só enxerga que ele está te atacando quando você está tipo Ele está aqui em você, colado Caralho velho, você está me atacando? Pois é, estava escondido aqui É, agora que os anões que você chama para ajudar a morrer você quer paz né Ahn... daqui a pouco ele vai convidar a Itza para brigar comigo, quer ver? Não sabia o potencial que 18 passarei tinha de matar a humanidade? Pois é mano Não precisa nem ser 18, até menos isso aí atrapalha pra caramba Na campanha do trote lá que eu fui bombardeado pelas irmãs Pelos cavaleiros de falcão Foi bem isso aí Acho que era 4 cavaleiros atirando no trote Perdi metade da vida A gente vai voltar aqui pelo T.A. Ruin Itza vai odiar a gente que a gente vai pisar por 2 segundos na cidade dele Mas é que se foi Ahn... com os buff das irmãs no Mili ele fica sinistro, é muito bom Tá, muito que eu vou lutar o pré-8s aí Vai ficar putinha e toma aí uma cidade É bom chutar aquele cara ali também logo, velho Bom, para o Arcos eu vou precisar de 5.800 no próximo turno e mais uns 3.900 aqui Quer dizer, daqui 2 turnos Então é só juntar dinheiro mesmo Tô melhorando algumas coisas aí pra dar renda Se a gente se expandir pro Vort Isso aqui vai dar bastante dinheiro também, velho É bom que os elfos estão todos se matando, então Deu tempo da gente... Resolver a treta aqui Queria muito pilhar lá ou despertar, né Mas se não der tudo bem Ainda tem que liberar o sapão seco, velho, aqui Faremos isso Minha preferência é ficar no quarto com copo de coca enquanto ignora todo mundo É, cada um comemora como gosta, velho, não tem problema não Esses eventos, na real, se você não tem muita tendência religiosa na... Na sua pessoa, você não vai gostar, tá ligado? Ou se você gosta só de comer como eu Aí você fica isolado e come, que é o que eu faço Muito ridículo aí a do jogo Eu botei duas unidades melee num servo pra correr E vai o exército inteiro atrás Aí os mais nerds exploram pros passarinhos, sim Por isso que não importa quantas trapaças a máquina tem em batalha, em campanha Ela continua sendo um imbecil, velho Mas ainda assim é divertido Beleza Beleza Pronto Itza, parei de pisar nas suas terras, viu? Pra você parar de ficar puto aí Saco Hollywood Hollywood Tá, aqui tem reposição, que é a terra aliada É... O que eu perdi do exército aqui? Aqui tá 19 Acho que é o estegodonte que eu passei, né? Tá, vamos guardar aí pro próximo turno, pra fazer a nossa construção Se bem que eu poderia juntar aqui também os 3 900 pra melhorar essa bagaça Se bem que eu poderia juntar aqui também os 3 900 pra melhorar essa bagaça Se bem que eu poderia juntar aqui também os 3 900 pra melhorar essa bagaça Pegar os calangos com crocs seguras, que seria maravilhoso de ter A gente vai no sapão seco Batalha do sapão seco é sinistra, eu lembro que eu fui fazer no early game do... do Gorok Quer dizer, o Gorok começa com ela Eu fui fazer, acho que com terra 1 Eu lembro, eu fui fazer com um senhor aí dos homens lagartos E eu não tava com uma qualidade boa, eu tomei um pau, velho Eu só tô com calangue, então vamos ver Acabaram de postar no Insta aqui, ó Bingo da família nas reuniões de fim de ano A primeira E essa tatuagem aí? Segundo Vai se formar quando? Terceiro Vai abrir concurso da receita, se inscreva Quarto Na tua idade eu já tinha 2K ou 3Ks e 6 filhos Quarta Ou quinto E as namoradas? Sexto Vendo esses desenhos japonês até hoje? Sétimo Só na minha época que tinha música boa Oitavo E esse piercing parecendo um touro? Nono Você tinha que voltar pra igreja Décimo Já te contei da viagem que eu fiz? Peraí que tem mais, peraí que tem mais Tem potencial Tem mais Eu já poderia marcar vários Sequência do artesão Com essa rotina rígida os calangos garantem a concretização do grande plano Tá, agora a gente melhora Ah, ainda não dá Então, faz essa bagaça aqui Nossa, quer aumentar renda? Espalhado pelas cidades e tempos e altares para ancestrais menores ou esquecidos Independente do quão insignificante sejam, ainda são muito reverenciados Calma, ainda tem mais do bingo aqui, velho Vou passar a lista toda e depois vocês marcam aí, velho Dá pra marcar a lista Ahn... Melhor as nascentes aqui, porque pode ser que o... Se bem que não, guardinha ali, eu vou precisar pra construir no próximo turno Essa parada aqui Mais um turno, a gente pega a reposição e a gente faz a batalha aqui do... O sapo seco Provavelmente eu coloco ele no exército do calango das chamas lá Já que o teto eco já é muito bom em magia e o outro já é um sacerdote slum Tá, passamos o turno de novo Continuando É onde que eu parei Tá, esse aqui não é legal não Esse aqui também não é legal não Novela hoje em dia é baixaria só Esse aqui é um clássico Os desenhos antigos que eram ruins mesmo... Não, que eram bons mesmo É pra ver ou pra comer? Nossa, esse aqui... Que família que não tem esse Põe aquela música do tempo do pai Coloquei maçã na maionese, ok? Tô achando que esse ano o Silvio morre Isso aqui pode ser que... Que fale, hein? Por que você não foi no velório do tio? Hum... Esse aqui já teve também Tô pra comprar um chevette zerado, mas que não Vamos criar um grupo da família no zap Normalmente já tem grupo, quando estourou o zap já fizeram o grupo, né? Tá na hora de parar de gastar com bonequinha Esse aqui também já escutei Esse ano vai fazer falta o show do rei, né? Esse ano não tem especial do Roberto Carlos, gente Pra quem não sabe Vai casar quando? Ixi, essa aqui eu escutaria Eu escutaria Com certeza Guardião do templo Para alguns o domínio da vassoura vem antes do domínio da lança Ordem pública mais dois Ok... Negócio pra ganhar guerreiros salários abençoados Vamos lá pegar o... Sapão seco Vários scavens aí E tem reforço caramba Você salvou Como é que o senhor quer falar? Como é que o senhor quer falar? Como é que o senhor quer falar? Um grande plano Mas os seus relíquios mundos estão em um perigo iminente O Skaven apresenta, reverto mestre Prepará-se Prepará-se Enquanto o campo de força do Kroke lhe oferece com alguma proteção O processo de abençoamento deixa ele invulnerável para atacar É imperativo que você o defenda até que ele esteja completamente abençoado Apenas que ele esteja completamente abençoado Atenção Temosuted! Tens 700 Alcance... ... 120% deles? Então a gente ganha No alcance a gente ganha Da pra bombardear os quem estrava antes deles começar a atirar da gente Uma salva Até a próxima Seguro os esquinas até o Sr. Crook despertar, então talvez seja melhor avançar um pouquinho mais. Seguro os esquinas. 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 Veja que você morre. Valeu. . 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 O Profetas Cinza e Esqueia aproximam-se com uma poderosa hoste. Manteremos a linha. Sem perder a linha. Perder a linha, perdeu. Perder a linha. Vem para cá... Abusar aqui do meu projeto antigrande das talamandras para derrubar essa iluminação logo. Você está brigando com quem é? O Glovedor? Até que o Ek aqui teria um lugar perfeito se chegar a um Cometa. O Glovedor? O Glovedor? O Glovedor? O Glovedor? Agora... Se aguarda tempo acho que não. Sartek! A Cidade de Deus! Sai dai, vai pegar aqueles projetos deles ali Pega-se, Sartek! O Senhor da Guerra é aqui e tem que ir lá pegar ele. Ainda a pouco vai aparecer a hoste dos guardas do templo limpando tudo. Tem bem o rendimento normado. Essa daqui... e essa? Salva o regimento enromado Está correndo dai Espera que eu saia dai Jogar uma magia aqui nessa praia festosa Agora vem um mestre bruxo na roda da morte O mestre de monologista que apareceu Deu pra ver E com ele vem as maravilhosas ratas declaradoras Atenção Atenção Agora eu tenho que partir pra... Pra briga melee aqui com essa galera Senão eu vou apanhar Quando você quiser Viu o Lord Krooke Fica a vontade Não é como se tivesse... assim... Levemente tensa aqui Quando você quiser ajudar Se tiver a vontade assim... Estamos ai cara Só to perdendo o exército inteiro aqui velho Atenção Na minha infrancaria vem pra cá Deixa esse senhor da guerra ai Apesar de vocês aqui Tá... geto Consegui tirar a... ... artilharia deles Pode continuar aí pra assinar esses caras de mosquete aqui Por que mas apanharam Os caras de tetragadoura aqui Mesmo que... ... perca essa lamada fazendo isso Eu não sei se você acorda de acordo com o tempo que você está brigando ou a quantidade de skis que você mata. Deixa eu perder muito mais que o Cristo Vermelho. Fica tranquilo. Você tem que parar. O Senhor! O Senhor! Cadê você, Lord Crook? O Senhor Crook despertou os guardiões por pés e logo estarão aqui. Beleza, desperta então, corno. Essa batalha não vale a pena, pelo sapão vale. Eu já vou trocar um monte dessas unidades. O Senhor Crook foi enfraquecido após despertar, proteja a todo custo. Eu confio nele, tem a magia dele lá. Ele tem, beleza. Homens, recuem! Quer dizer, lagartos! Ixi, ali saiu do controle. E eu não alcanço. Correu, 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 correu! Olha as Kinks! Cadê minha filha? O que é? Daqui a pouco o nosso camaleão se esconde. Se eu conseguir andar com ele. Ok, é isso que tá difícil. Caramba, estão gastando pouca munição no meu canequinho. Manda mais! Estão gastando pouca munição no meu canequinho. Manda mais! suo Cockroaman. Descobramope. Descobramope. Pode vir aqui o seu lado da morte, a .50 ta cantando aqui Opa! Sai correndo, sai correndo Pera que minha municione grande acabou E meu calan camaleão ali também, esta fazendo mal os bocados O general, ele não corre tanto assim Então Lord Crook, eu já fiz o meu máximo aqui, o resto da treta você resolve Por favor Hummm, ele não deixou ele pegar comigo? Agora é round 2 caralho, vambora Por favor, vocês podem voltar aqui Esse general aí já desistiu, vem pra cá Vamos proteger o Lord Crook Lord Crook, jogue suas explosões sinistrias Salve nos Lord Crook Mais um ponto, eu jogo uma rajada de vento ali Cadê as explosões Lord Crook? Que cura, tem cura, isso aqui não cura mais não, velho, faz muito tempo que isso aqui não cura Isso aí interrompe o surto psicótico, velho Beleza, beleza Beleza, beleza Aí ó, o sapão só encostou na luta e ganhou, velho Que nem eu ter essa moral O cara só encostou na luta e ganhou Aí ó, ó, ó Pô Vai mexer com o sapo, mano Boa Crook É nóis, carai Boa Crook 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 Boa Crook